Olá, Cláudio Brito falando e hoje eu estou aqui para contar a história da Nespresso. Tudo começou em 1970, quando o Departamento de Pesquisa e Desenvolvimento da Nestlé, através de um grupo de técnicos, desenvolveu uma revolucionária máquina de café expresso que utilizava cápsulas de café moído em porções específicas que preparavam mais de 900 aromas diferentes. A nova máquina foi desenvolvida depois desse grupo e recebeu uma missão inusitada, criar um sistema que fosse capaz de fazer um café expresso com a mesma qualidade daquele preparado pelos melhores baristas do mundo. Após seis anos de intensa pesquisa, eles conceberam uma máquina elétrica na qual se deposita uma cápsula de alumínio contendo 5 gramas de um pó feito a partir de um blend de cafés selecionados. A primeira patente do processo foi lançada em 1976 pelo Centro de Desenvolvimento do Grupo Nestlé. Somente em 1986 foi fundada a empresa Nespresso, na cidade suíça de Vevey, e em parceria com o fabricante suíço Tunix, deu início à venda do revolucionário sistema para escritórios na Suíça e na Itália. Dez anos depois, esse sistema possui 3.500 postos de venda e 180 mil usuários ou membros do clube, como são chamados todos os consumidores que compram a máquina da Nespresso. Começou então sua expansão internacional lançando o sistema na Grã-Bretanha, Malásia, Singapura e Taiwan. Desde então, todos os anos, os membros do clube podem descobrir e saborear novos cafés em edição limitada, oriundos de locais pouco habituais. Em 2000, a Nespresso modernizou o design das suas máquinas de café e aumentou as opções, que passou a incluir modelos coloridos. O lançamento, em 2001, da Nespresso Concept Machine, uma máquina com impressionante design e de utilização simples, conduziu a um recorde de vendas. Nessa mesma época, iniciou a construção de um novo centro de produção de cápsulas, em Orbe, na Suíça. O novo centro expandiu a capacidade de produção de cápsulas em 400% para atender a alta demanda e antecipar o aumento das necessidades e pedidos online, que durante o ano cresceu 94%. Em 2003, na conferência da Sintercafé, na Costa Rica, anunciou o lançamento do seu Programa de Qualidade Sustentável, criado para promover a produção e o fornecimento de café de alta qualidade de uma forma sustentável. Em 2005, as vendas da revolucionária máquina de café Nespresso, Essenza, ajudaram a afirmar a posição da Nespresso como líder mundial em máquina de café Nespresso. Atualmente, existem mais de 19 modelos diferentes de máquina à venda no mercado. Em 2006, a marca contratou o ator George Clooney para protagonizar um comercial de 50 segundos intitulado A Boutique, para ser exibido nos cinemas e redes de televisão em toda a Europa. A marca, que foi pioneira ao fornecer cafés de excelente qualidade que podiam ser degustados no conforto do lar ou fora de casa em locais como restaurantes, hotéis e cafés de luxo, inaugurou em 2007, como símbolo de sua expansão global, uma enorme loja âncora, localizada em plena Champs-Élysées, a avenida mais famosa e chique de Paris, com direito a uma festa repleta de estrelas internacionais como Sharon Stone. Essa é, sem dúvida, uma história de sucesso. Mas o que poucos sabem é que a Nespresso não fez sucesso desde sempre. E no início, por não saber o melhor formato de venda, quase que o projeto foi descontinuado. Até que, um dos engenheiros que trabalhava no projeto viu o cartucho da sua impressora acabar. E teve ele mesmo de fazer a troca. E esse processo gerou o insight de copiar o mesmo modelo de negócios que fazia sucesso com as impressoras. E assim, a Nespresso passou a vender a máquina com o preço subsidiado e passou a ter lucro com a venda dos cartuchos. Em alguns países, aumentou o consumo do café em até 800%. Atualmente, a marca Nespresso continua sendo a que mais cresce dentro do grupo Nestlé, com um crescimento anual médio de 30% desde o ano 2000. E é possível, em vários países do mundo, ter acesso à sua máquina pagando apenas 1 euro. Desde que o assinante do Clube Nespresso se comprometa a comprar apenas os cafés da marca pelo período de 12 meses. Eu não sei você, mas eu, além de ser assinante do Clube, aprecio bastante o Café Nespresso. Servido?